olá galera tudo bem com vocês estou aqui mostrando um pezinho de pimenta aqui no meio do roçado é um daqueles pés de pimenta que no passado eu filmava e mostrava pra vocês aqui ó falava esse que eu coloquei aqui pra não jogar fora porque o que eu tinha de plantar eu já plantei e ele estava sequinho aqui morrendo acabando no copinho aí eu plantei mas olha o resultado quem planta sempre colhe né dificilmente você planta e não colhe virou um pé de pimenta muito grande um negócio aí de três meses e meio quatro meses no máximo olha só que maravilha essa aqui ela ainda está verde essa aqui já está no ponto de ir pra conserva passou o período chuvoso está no seco e eu vou colher que o pé vai morrer e de tudo estou guardando a semente para depois plantar em rigado mais para cima e para o rumo da casa mas olha só que maravilha esse aqui é um outro pezinho mais pequenininho que não cresceu não tem um desse aqui que cresceu ali vou te mostrar mas olha só que maravilha essa pimenta é muito cheirosa você pode fazer a curtir ela no óleo você pode curtir ela no vinagre você pode comer ela do jeito que está aqui você pode colocar no molho se você me perguntar o nome dessa pimenta não sei eu não sou cultivador de pimenta né de pimentas mas quero compartilhar para com vocês aí do nosso canal para vocês sentindo gostinho de ir para a roça plantar suas coisinhas também vale a pena tudo que a gente planta tudo que a gente planta a gente produz e produz muito olha só tamanho desse pé de pimenta rapidinho e pimenta é um tempero excepcional eu não sou eu sou um apaixonado doente por pimenta por mim eu colocava pimenta em tudo quanto fosse comida minha mas não é legal você comer tanto a pimenta assim aí eu como de maneira bem moderada mas olha que legal ó ó e isso é aqui no nosso canal do sítio terra viva a gente não apresenta só máquinas para vender a gente mostra para vocês aquilo que dá prazer as máquinas você cultiva e depois você vem para este resultado aqui olha só que maravilha olha só que imagem impressionante isso é muito gostoso um negócio desse eu já estou com vários dias aqui no sítio e vamos continuar que coisa maravilhosa amanhã eu vou cedo para a cidade para a capital seis horas da manhã quando for lá para as três horas da tarde eu já estou aqui sem data de voltar só cultivando quero mandar um abraço para todos vocês que gosta dessa área aí ó essa área do plantio do nosso sítio aqui nós temos aquele grupo das máquinas e temos o grupo que gosta dessas plantações e temos o grupo que gosta das duas coisas né quero mandar para todos o grupo gosta das duas coisas e o grupo que gosta das pimentas dos plantios né não é só pimenta vamos lá para outro pé que está bem aqui uns três metros ao lado e esse aqui ficou mais pequeno mas olha só que coisa mais sadia pia aqui eu vou tirar muitas sementes aqui para guardar o pé já está morrendo por falta de água porque pimenta ele cresce muito né mas aqui nesse local não é local de plantar pimenta pimenta lá na porta na horta nossa que maravilha viu olha cada uma então tá aí tudo que a gente planta a gente colhe tudo que eu tenho tirado resultado eu tenho mostrado para vocês esse é o motivo de mostrar o vídeo da pimenta um forte abraço e aguarda e deixa o sininho acionado inscreve no canal porque você vai receber muitas notificações certo muitas notificações com essas maravilhas daqui do sítio